Resolução PET de Química 1º ano Lei de Lavoisier Atividade número 3 Atividade número 3 descreve uma reação de neutralização entre ácido clorídrico e hidróxido de magnésio Como se trata de uma reação entre duas substâncias Logo, interpreta-se que essas mesmas duas substâncias são reagentes da equação Além disso, o exercício fornece que 73 gramas de ácido reagem com 58 gramas do hidróxido Produzindo ou formando 36 gramas de água Então até o momento nós temos o seguinte detalhe Dois reagentes, ácido clorídrico e hidróxido de magnésio As massas dos mesmos, 73 gramas e 58 gramas Formando um produto de 36 gramas no total da sua massa Baseando-se nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier Determine a massa do outro produto Então quer dizer que a água não está sozinha como produto dessa reação O nome do outro produto é cloreto de magnésio Então vamos lá pessoal, vamos montar a equação de forma escrita Apresentando as massas de cada componente Primeiro item, ácido clorídrico, 73 gramas Hidróxido de magnésio, 58 gramas E produto, nós temos 36 gramas de água E cloreto de magnésio cuja massa não foi determinada Portanto, chamamos essa massa de X Aplicando a lei de Lavoisier Onde a soma das massas dos reagentes É igual à soma das massas dos produtos Então vamos ponderar da seguinte maneira 73 mais 58 igual a 131 36 gramas mais X É algo que nós precisamos calcular Portanto, se nós trocarmos de lado O valor de X para cá E 131 para cá Nós iremos trocar o sinal também Lembre-se que o X é positivo E o 131 também é positivo Ao trocar de posição de lado Eles passam com o sinal trocado Portanto, para visualizarmos um pouquinho melhor Irei apagar esse trecho aqui Na continuidade da resolução O que nós temos? Menos X igual a 36 gramas Menos 131 Menos X igual a 36 menos 131 Menos 95 Utilizando-se da matemática Aplicada a essa situação Podemos multiplicar por menos 1 Cancelando o sinal negativo Portanto, X igual a 95 gramas Esse é o resultado Se considerarmos e aplicarmos o valor aqui Teremos a mesma quantidade de massa de produto Igual a massa de reagente 36 mais 95 131 Ok pessoal? Então consideramos que o exercício esteja correto Onde está onde está? Onde está?